E o grande fogo em Soho, sete filhos e um rei. Era um dia de domingo em 2016 Que a paródia da semana estreava a primeira vez Já a escola sem partido Certo dia se ofendeu Quando ouviu a ideologia Tão ridícula que defendeu Professoras feministas Sem ter pistas pra julgar A paródia das burguesas Com certeza vão censurar O xilique bolsominion Foi com hino nacional Parodiando o Bolsonaro No seu símbolo oficial Os doutores Mas que horror Não entendem O personagem Vem a miragem Do professor A sua cara Maquiada Está pintada Está pintada E há quem deteste Comunistas O execraram E enterraram Com Bertolt Brecht A ignorância Tão estúpida Vira a sorte da perseguição E condenam E condenam E condenam A paródia Com o ódio Da inquisição O endereço No YouTube Da paródia Em outro lugar E no fio Dessa navalha Que a canalha Vai se cortar Sei que é absurda Toda essa história Que a paródia Já registrou Mas agora Chegou a hora Vamos embora Que é o fim do show Mas agora Chegou a hora Vamos embora Que é o fim do show